Oi meus amores, estamos aqui em mais uma aulinha, não é mesmo? E hoje nossa aulinha vai ser muito especial, pois vamos ter dois temas na aulinha de hoje. Hoje vamos falar sobre alimentação saudável e também vamos falar sobre a família. Mas primeiro, Tia Milena vai falar sobre alimentação saudável. Eu quero saber aí quem é que anda comendo frutinhas, verduras, legumes. Vocês andam comendo essas coisas? Vocês sabiam que tudo isso faz bem para a nossa saúde? Comer frutas, comer legumes, verduras, tudo isso faz bem para a gente. Nós não podemos estar aí sempre comendo pipoca, tomando refrigerante, comendo doces. Vocês gostam de doce? Não pode comer doce direto? Comendo biscoito recheado, certo? Hambúrguer, olha só, pizza. Todos esses alimentos, eles não fazem bem para a nossa saúde. Mas ué, Tia Milena, quer dizer que eu não posso comer nada disso? Não, vocês podem comer, porém tem que ser moderado. Nós não podemos todos os dias estar todos os dias estar comendo essas coisas. Nós temos que estar todos os dias comendo comida saudável, certo? Em vez de tomar refrigerante, a gente pode beber um suco. Nós não podemos todos os dias estar tomando refrigerante, todos os dias estar comendo pizza. Não pode, porque vai fazer mal para a nossa saúde. nós podemos adoecer por falta de vitaminas no nosso corpo. E não é bom ficar doente e ter que ir para o hospital. Então, é importante que vocês tenham alimentação saudável, que vocês troquem aí doces por frutas, refrigerantes por suco. de vez em quando? Pode! Chega lá no finalzinho de semana, não é comer um hambúrguizinho, chupar um docinho? Pode. Só não pode todos os dias, certo? Em vez de estar levando lanchinho, biscoito, suco, doce, troca por uma frutinha. Leva uma frutinha para a escola, eu tenho certeza que você vai gostar. E tudo é hábito, não é mesmo? Se a gente acostumar ali, sempre comer essas coisinhas saudáveis, o nosso corpinho vai acostumar. Nós não vamos adoecer, sabiam? Porque vamos estar aí protegidos, porque as frutinhas trazem vitaminas para o nosso corpo. Tá bom? Então, para entender melhor hoje um pouquinho sobre as frutas, sobre os legumes, Tia trouxe uma historinha, é a historinha da dona Maricota. Essa aqui é a dona Maricota, ela ama fazer sopa, ela ama comprar verduras, frutas, legumes, ela ama comprar tudo isso. Então, hoje Tia veio aqui contar rapidinho a história dela, tá bom? O que foi que ela fez e o que foi que as frutinhas que os legumes aprontaram aí dentro da geladeira dela. Então, prestem atenção que Tia vai contando aqui bem devagarzinho, para que vocês possam entender direitinho a história. Tá certo? Vamos lá! Dona Maricota, boa cozinheira, voltou da feira com a cesta cheia. Na cesta, ela tinha cenoura, laranja, pepino, banana, limão, milho, evilha e mamão. Tinha também moranga, espinafre, tomate e cebola, alface e palmito, maçã e escarola. Guardou na dispensa e na geladeira e deu um suspiro. Ufa, que canseira! E ela foi descansar. Então, essas verduras, legumes e frutas, fresquinhas e maduras, todos animados, depois da viagem, puseram-se logo a plantar suas vantagens. E olha só o que eles disseram. Então, falou assim, olhem, eu sou o mais belo, sou louro, sou gostoso e sou todo amarelo. O belo sou eu, disse o tomate, não mais do que eu, rebateu o abacate. Pois olhem pra mim, provocou o palmito, sou branco e macio, eu sou o mais bonito. Então, a laranja falou bem amável, melhor que bonita, eu sou saudável. E logo, o espinafre, olha só o espinafre, gritou. Não tem erro, sou verde e sou saudável, sou cheio de ferro. Falou a cebola, olha o que a cebola disse, aqui, 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 atenção, saudável sou eu, pois eu faço bem para o coração. E disse, sabe quem agora? A evilha. Olha só a evilha, ela disse bem assim, eu sou bem pequenininha, por fora, mas dentro eu sou cheia de proteína. Logo, o limão apareceu. O limão apareceu e disse bem assim, quem é que não vê? Eu tenho a vitamina preciosa, a tal vitamina C. Mas nisso aparece Dona Maricota. E as frutas gostosas viraram, ó, compota. Com as frutinhas gostosas que ela comprou, ela fez uma deliciosa compota. E os belos legumes, que delícia, em toda sua glória, viraram só pão, ó, viraram só pão e acabou a história. Glória. Gostaram da historinha? Muito bonita, não é? A historinha falava dos legumes, das frutas, não é mesmo? Da importância de cada uma delas, não era? Uma era rica em ferro, a outra tinha vitamina C, a outra fazia bem para o coração. E vocês sabiam que quando a gente come essas frutinhas, que a gente recebe essa vitamina, faz com que a gente não adoeça, não é mesmo? Assim, com essas coisas, com verduras, com legumes, com frutas, nós podemos fazer até remedinhos caseiros para a gente, quando está gripado, se a gente gripar, a gente utiliza alguma dessas coisinhas para fazer um remedinho. Então, isso, por isso, é importante, não é? A gente ter uma alimentação saudável, porque todas essas frutinhas, todas essas coisas que a gente mostrou, elas fazem parte de uma alimentação saudável. Isso, e vocês aí? Diz para a tia Milena, vocês estão tendo uma alimentação saudável? Estão cuidando da saúde de vocês? Ou estão todos os dias aí comendo o que não pode? Hein? Prestem atenção, peça para a mãe sempre estar colocando comidinha saudável para vocês, na hora do almoço, ó, fazer aquela saladinha. Olha, colocar a face, cebola, ó, tomate, tudo isso aqui faz bem para a nossa saúde, fazer um suquinho, ó, de laranja, tá bom? Então, o que tia quer passar hoje para vocês? É isso, nós não podemos estar sempre comendo aí coisas que não são saudáveis, como tia disse, não é? Coca-Cola, que é refrigerante, pizza, hambúrguer, doce, é gostoso? É, mas todos os dias faz mal para a nossa saúde, tá bom? Então, se cuidem, sempre comendo aí coisinhas saudáveis para vocês não ficarem dodói, tá bom? O corpinho de vocês agradece a saúde também. Bem, agora que falamos aí de um tema tão importante que é a alimentação saudável, tia Milena vai falar agora um pouquinho sobre a família, certo? Eu acredito que todo mundo tem uma família, então vamos lá que tia vai falar um pouquinho agora para vocês sobre esse tema tão lindo. Sabemos que a família, ela é muito importante para a gente, a família ela é especial, todos nós temos uma família, sabemos que existe vários tipos de famílias diferentes, não é mesmo? Mas sabemos que todas elas são famílias, que dentro dessas famílias nós temos aí amor, carinho, afeto, união, não é? Você tem uma família, certo? Tia Milena tem uma família, para a gente estar aqui nesse mundo hoje, nós precisamos de alguém, nós precisamos de uma família. Então, tia vai mostrar agora para vocês um tipo de família, sabemos que existem vários tipos de famílias aí, mas tia hoje vai mostrar um tipo de família para vocês. E além de mostrar esse tipo de família, eu vou mostrar as pessoas que fazem parte da família, todo mundo tem, possa ser que nós não temos mais aqui na terra, mas nós temos lá no céu junto com o papai do céu, não é mesmo? Então, olha só, nós temos aqui um modelo de família, não é? Nós temos aí o papai, a mamãe, dois irmãozinhos, não é mesmo? Aí é um tipo de família, sabemos que existem outros tipos de família também. Vejam só, tia vai mostrar agora para vocês as pessoas aí que fazem parte de uma família, certo? Como tia já disse, algumas possam ser que estejam aqui na terra e outras estejam brilhando lá no céu, com o papai do céu. Vejam só, a família ela tem a mamãe, não é mesmo? Tem famílias aí que tem a mamãe. Tem famílias também que tem aí, ó, o irmãozinho ou a irmãzinha. Tem gente que tem um irmão, ou dois, ou três, ou vários, não é? Tem gente que tem muitos, eu, por exemplo, só tenho duas irmãs, mas tem gente aí que tem mais de duas irmãs, mais de dois irmãos, não é mesmo? Nossa família também tem a vovó. Quem é a vovó? A vovó é a mamãe do papai e a mamãe da mamãe. Então, nós chamamos ela de avó. Temos também aí o vovô. Quem é o vovô? O vovô é o papai, ou do nosso pai, ou então da nossa mamãe, certo? O vovô, quem nós chamamos de vovô é o papai desses dois. Um é o papai da mamãe e o outro é o papai do nosso pai, tá bom? Temos também aí, ó, a titia. Alguém tem aí uma titia? Ela também faz parte da nossa família. Quem é a titia? A titia, ela pode ser ou a irmã da mamãe, ou a irmã do papai. Por isso, nós chamamos de titia. Temos também aí na família o titio. Quem é o titio? O titio, ele vai ser também o irmão do papai, ou o irmão da mamãe. Ele pode ser o irmão de um dos dois, tá certo? Por isso, nós chamamos de titio. Temos aqui também essas crianças aí, que nós chamamos de primos. Por que nós chamamos de primos? Porque eles são filhos dos nossos tios. Então, ele é os nossos primos. Isso mesmo. São filhos dos nossos tios. Agora aqui, tia, tá mostrando para vocês? Bisavós. Isso. Nós temos aí uma vovó e uma vovô. Nós chamamos eles de bisavó. Sabe por que nós chamamos assim? Porque eles são os pais dos nossos avós. Certo? Então, nós chamamos a vovó de bisavó e o outro de bisavô. Porque eles são pais dos nossos avós. Então, aí, meus amores, nós temos a imagem de uma família completa. Com vovó, com primo, com tio, com bisavó, com primo, com irmão, mamãe, papai. Não é? Então, eu quero saber de vocês. Vocês têm cuidado da família de vocês? Vocês têm se divertido? Têm saído assim em casa mesmo? Brinca aí muito com a família? Sempre estão aí bem juntinhos? Ou será que vocês vivem brigando o tempo todo? Não pode, não é? Família é união. Família é amor. Então, não briguem com a família. Se reúnam. Não é? Brinquem aí com o papai, com os priminhos. Certo? Quando os priminhos forem aí para a casinha de vocês. Ou até seus irmãozinhos. Brinquem com eles. Não encrenquem. Tá bom? Porque vocês são uma família. E a família tem que ser unida. Na família tem que ter amor. E você, me diz aí. Como é a sua família? É só você e a mamãe? É só você e o papai? É só você e a vovó? Como é? Não importa como seja. Certo? É uma família. Se você mora aí com a vovó. Ou só com a mamãe. Ou só com o papai. É uma família. Tá certo? Então, cuide da famílinha de vocês. Tá bom, meus amores? Então, encerra aqui a nossa aulinha. Espero que vocês tenham gostado dos assuntos que a Milena trouxe hoje para vocês. Agora que encerramos a nossa aulinha. Eu peço que você chame aí o responsável que está com você. Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Encerra aqui mais uma aulinha. Na aulinha de hoje, trabalhamos aí a alimentação saudável e a família. Trabalhamos aí esses dois temas. Então, agora eu peço que vocês peguem aí o caderninho de atividades. Tá bom? Que eu vou mostrar qual será a atividade. E vou explicar direitinho para vocês. Tá certo? Vamos lá. Essa aí é a nossa atividade do dia. Temos hoje duas atividades. Uma na página 79 e a outra na página 74. Primeiro vamos fazer da página 79, que é sobre os temas que nós trabalhamos hoje. Alimentação saudável e o tema família. Primeiro vamos começar pelos alimentos saudáveis. Coloquem aqui o nome de vocês, tá bom? Vejam só. Aqui nós temos várias coisas. Nós temos cenoura, nós temos feijão, frutas, milho, repolho, carne, docinhos, doce, bolo, ovos. Então, vocês vão circular só os mais saudáveis. Tá certo? Vocês vão olhar aí quais são os mais saudáveis, que você acha que são os mais saudáveis e vai circular. Nós temos a cenoura, que ela é saudável. Nós temos as frutinhas, o milho. Tá bom? Então, vocês vejam aí o que para vocês aí é mais saudável e circule, tá certo? A nossa próxima atividade, ela fica na página 74. Coloque aí na página 74. Vai escrever aqui o nome de vocês também. Diz assim. Esta é a família do Zezinho. Olha o Zezinho aqui. E Aninha. E Aninha aqui. Eles têm mais um irmãozinho, o Paulinho. Seus pais chamam-se Antônio e Maria. Então, aqui nós temos uma família bem linda, não é? A família do Zezinho. Ele tem a sua irmã Aninha, o seu irmão Paulinho, o seu pai Antônio e sua mãe Maria. E aqui diz assim. E sua família? Como é? Vamos desenhá-la. Então, vocês vão ver aí quem é que mora com vocês. E vocês vão desenhar aqui no espaço abaixo. Ah, tia, eu moro só com minha mãe. Desenha você e a mamãe. Eu moro só com o papai. Desenha você e o papai. Eu moro com a vovó. Desenha você e a vovó. Você vai desenhar aqui as pessoas que moram dentro da sua casa juntinho com você. Tá bom? Caprichem aí no DVzinho de vocês. Terminamos aí a nossa atividade. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Caprichem. Faça bem bonitinho. Tá bom? Do jeito que a Tia explicou para vocês. Tá certo? Então, deixa aqui o meu beijão. Um ótimo final de semana. Um abraço bem apertado. E fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.